Começa aqui, mais uma edição do Alô Comunidade! Espaço da Prefeitura de Canela com o relato das principais notícias do Executivo Canelense Sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação do Município de Canela Alô Comunidade! Bom dia, ouvintes! Eu sou Rita Souza E eu, Rafael Zimmermann E desejamos um ótimo início de semana a todos nesta segunda-feira, dia 27 de novembro A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo Convoca a comunidade para participar do ciclo de audiências públicas dentro das oficinas territoriais Para a construção do novo Plano Diretor do Município O Plano Diretor consiste em uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de todo o município Sendo desenvolvido em conjunto com a comunidade e tendo os seguintes objetivos Preservar o meio ambiente, promover a qualidade de vida e garantir o desenvolvimento sustentável As oficinas territoriais proporcionarão debates e discussões regionalizadas por bairros Conforme o seguinte cronograma Amanhã, a partir das 18h, no Sindicato dos Servidores Municipais de Canela Na rua Cis Brasil 585, no bairro Maggi Acontece o encontro com os bairros Eugênio Ferreira, Sesi, Palácio Hotel, Leodoro de Azevedo, Secoias, Maggi, Santa Terezinha, Alpes Verdes, Quinta da Serra, Laje de Pedra e Reserva da Serra Já na quarta-feira, dia 29, às 18h, o encontro será na Câmara de Vereadores, na rua Dona Carlinda, número 485, no centro E destas vezes, os bairros serão Centro, Boeira, Serrano, Luísa Correia, Celulose, Vila Suzano, São José, Suíça, Dante, Santa Marta, Hortências, Pinheiro Grosso e Caracol Já na quinta-feira, dia 30 de novembro, também às 18h, no auditório da Escola Estadual Neuza Mari Pacheco CIEP, no bairro Canelinha Acontece o encontro dos bairros Bom Jesus, São Luís, Canelinha, São Lucas, Jardim Mariana, São Rafael, Ulisses de Abreu, Distrito Industrial, Caçador, Rancho Jane, Jardim das Fontes e Saiki A Secretaria de Educação segue até o dia 1º de dezembro as matrículas e rematrículas da rede municipal Ensino Fundamental Os pais ou responsáveis também deverão procurar as escolas em que os estudantes frequentam para realizar a rematrícula Sempre de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30 As inscrições para alunos novos no ensino fundamental é realizada nos educandários mediante apresentação do comprovante de endereço e contrato dos pais ou responsáveis Para os estudantes que ingressarão no primeiro ano, ainda será necessário apresentar a carteira de vacina Haverá também plantão nos dias 29 de novembro, das 16h30 às 19h, para as inscrições nas escolas Já a educação infantil, os pais dos alunos das escolas municipais de educação infantil devem fazer a rematrícula Confirmando que a criança vai continuar na própria escola, apresentando comprovante de endereço e atestado de vacinação Já as inscrições para a lista de espera de alunos novos serão realizadas até o dia 31 de novembro No site canela.rs.gov.br, na aba lista de espera educação infantil ou na Secretaria de Educação Na rua Borges de Medeiros, 926, segunda, terça, quinta e sexta, das 8h às 11h e das 13h às 16h30 Documentos necessários, comprovante de endereço, certidão de nascimento da criança e documento de identificação do responsável pela inscrição Mais informações, pelo telefone 3282 5150 Agradecemos a sua companhia mais uma vez e até amanhã Alô Comunidade!